Fundo, mais fundo Quero ir em Tuas águas Quero ir em Tuas águas Fundo, Senhor Fundo, mais fundo Quero ir em Tuas águas Quero ir em Tuas águas Quero ir em Tuas águas Eu quero que você tira isso Fundo, mais fundo Eu quero ir Quero ir em Tuas águas Quero ir em Tuas águas Fundo, mais fundo Fundo, mais fundo Quero ir em Tuas águas Quero ir em Tuas águas Fundo, mais fundo